Porque mais de 43 milhões de reais devem ser injetados na economia da capital neste final de ano só com o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais. E a Prefeitura de Teresina promete antecipar o pagamento para o dia 15 de dezembro. Sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora com o Secretário Municipal de Finanças, Manuel Moura Neto. Elivaldo Barbosa, por favor, tome assento. Secretário, bom dia. Secretário, bom dia. Qual foi a estratégia da Prefeitura para conseguir um volume de caixa suficiente e antecipar esse pagamento? Pois é, bom dia, Tiago. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, secretário. A gente já esteve aqui algumas vezes, né? Sempre com pauta negativa e agora estamos com uma pauta positiva para discutir, né? Não é fácil você, no período de 30 dias, você pagar três folhas de pagamento. Ainda mais nos tempos de hoje. Acabamos de pagar uma folha agora. Novembro? Exatamente, foi paga agora. Vamos pagar o 10 de dezembro do dia 15 e o mês de dezembro do dia 29. Então, são três folhas de pagamento num prazo de um pouco mais de 30 dias, né? Não é milagre, não, né? Desde o de janeiro que se começou a trabalhar essa questão, né? Redução de despesas, corte de carros condicionados, corte de terceirizados, corte de contratos, aluguel, veículo, tudo, né? A partir de janeiro, nós adotamos a estratégia de fazer uma reserva mensal. Fez poupança, então, prefeitura? Poupança, fez poupança mensalmente. A gente fez uma poupança para chegar agora e ter a condição de prefeito autorizar o pagamento antecipado, né? O dinheiro não cai do céu, né? Todo mundo sabe disso, né? E não foi uma verba extraordinária que chegou, foi um trabalho ao longo de 11 meses que nos possibilitou fazer o pagamento antecipado. Esse plano de parcelamento incentivado também ajudou? O plano de parcelamento incentivado ajuda porque já começou a surtir os seus efeitos, né? Num período de uns 40 dias que ele está em funcionamento, já foram negociados em torno de quase 17 milhões de reais. Isso não é o que foi recebido, foi negociado. Não, é o negociado. O que foi recebido dá algo em torno de 7 milhões, o resto é parcelado. Então, isso ajuda, mas independentemente disso, a poupança já vinha sendo feita e colocada numa conta reservada para pagar. Mesmo sem esse parcelamento, daria para pagar o 10 terceiro no prazo marcado, né? Com essa austeridade fiscal adotada pela prefeitura, significa dizer que o equilíbrio financeiro volta a ser consistente? O pior já passou em relação à crise? A situação continua difícil, tá? Mas está controlada. Está controlada, está equilibrada, mas merecendo cautelas, né? A gente sente que a economia deu uma estabilizada, há um pequeno crescimento, um tênue crescimento que isso reflete nas transferências constitucionais, na arrecadação de tributos e tudo, né? Então, está havendo uma pequena reação, mas coisa que a gente tem que trabalhar com muita cautela para não dar os passos maiores que as pernas. Então, essas medidas vão continuar na prefeitura? Vão continuar, as medidas de austeridade vão continuar e é uma coisa que sempre aconteceu na gestão do prefeito, né? Independentemente de crise, as ações são feitas sempre com muita prudência, né? Com muito bom senso, com muito cuidado para não desequilibrar as contas da prefeitura, né? Um tema delicado esse ano, que a prefeitura enfrentou e que realmente exigiu uma habilidade do prefeito Firmino Filho até em recuar a questão da coleta da taxa de lixo, né? Como é que vai ser tratado isso para o ano que vem? Esse ano não houve cobrança. É, não houve cobrança um gesto de sensibilidade política, como você falou. Está previsto para o próximo exercício, 2018, para ser cobrada conjuntamente com o IPTU. Vamos ver os dois juntos, vai ser um boleto só, então? Um boleto só, mas separados, não é uma conta casada, vamos dizer assim. Uma conta que a pessoa pode pagar, deve pagar os dois, mas pode escolher pagar um ou outro, né? O correto, o normal, será pagar os dois, mas não é vinculada, não é casada a conta. Secretário, outra despesa que atormenta, segundo o próprio prefeito Firmino Filho, as finanças dos municípios é com a saúde. A Constituição, a legislação manda 15% da receita investir no setor, mas a prefeitura já compromete mais de 30% da receita com a saúde. Tem como controlar essa equação a ponto de não trazer prejuízos ao equilíbrio financeiro do município? Está na faixa de 35%, 36%. É uma coisa que a gente não vê em capital nenhuma do país, né? Exato. Acontece que Terezinha assumiu os grandes hospitais, né? Eu não conheço nenhuma capital do Brasil que tenha um hospital de urgência como tem em Terezinha, né? Além do hospital de urgência, tem mais 11 hospitais de bairros, né? São estruturas grandes, estruturas pesadas, que a prefeitura resolveu assumir, porque outros entes da federação não assumiram, né? E tinha que tomar providência, né? E isso é uma coisa complicada porque não tem, é difícil você deixar de fazer essa despesa. Já está instalado, tem que fazer a despesa. Não pode deixar de funcionar um HUT desse ou reduzir a capacidade. É uma coisa inimaginável, né? Então, a despesa com saúde vai continuar elevada, os cuidados para fazer uma despesa racional vão continuar, racionalização de métodos e tudo, para ver se a gente consegue controlar. Mas reduzir substancialmente é difícil. Por último, o cenário para 2018 ainda não é um cenário muito promissor do ponto de vista financeiro e de arrecadação para os municípios brasileiros. Qual é o planejamento da prefeitura de Teresina? Já tem, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, o orçamento para 2018, né? Que gira algo em torno de 3 bi e pouco, 3 bi e 100, 3 mil e 90, né? Teve incremento? Incremento pequeno, mas teve um incremento, né? Agora, é claro que a gente tem que sempre estar antenado com o desenvolvimento econômico, com as perspectivas, com as coisas que podem vir acontecer. Tudo isso atrelado a um ambiente político que, às vezes, oscila e a economia vai junto, né? Então, é um cuidado que a Secretaria de Planejamento está tendo, está fazendo um planejamento bem seguro, pé no chão, para poder ter condições de atender. Muito obrigado, então, Secretário Municipal de Finanças, que nos trouxe as informações aqui, o Notícias da Manhã. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia.